Olá, meu nome é Magalhães e hoje vou apresentar para vocês o simulador de trens da CPTM. O simulador é uma ferramenta extremamente importante no processo de formação e treinamento de maquinistas. Nele nós conseguimos simular diversas situações do cotidiano, como chuva, falhas na via e nos trens, tudo isso de forma segura e eficiente. Legal, né? Você sabia que existia um simulador de trens? O que você achou? Deixe aí nos comentários. Até a próxima!